E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Resident Evil 4. Bom, vamos estar aqui, tá o que tinha na nossa campanha, né? Bora lá. Impressão minha ou se eu ficar saindo e entrando nessa caixa à volta? Não. Ué, tinha voltado ali outra hora. Ah, caramba, não acredito que ainda levei dano, velho. E aí? Não! Ai, perda esse novo! Não! Mierda! Ai, caramba! Morri! Ah, nem deu tempo, mano! Eu tava morrendo já! Eita, caramba! Eita, caramba! Eita, caramba! Agora é só vir aqui e ficar no CT Eita, caramba! Eita, caramba! Eita, caramba! Tipo, se você não ajuda o cachorro lá no começo Ele não vai te ajudar aqui E ele é muito útil, né? Porque ele te ajuda bastante Fica atrapalhando o bicho Tô sem munição de escopeta já Tô sem munição de escopeta já Tô sem mão Eita, caramba! Tô sem munição de escopeta já Tô sem munição de escopeta já Eita, caramba! Eita, caramba! Eita! Não, 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 não... Acho que agora acaba, hein? Foi! 15 mil pratos. Tá aqui e a gente volta. Não tem nada. Essa casa aqui eu já vi tudo. Obrigado, Cajogo, por ter ajudado. E ele já vazou, né? Muito rápido. Agora precisa gastar essa munição de pistola, né? Tem muita munição, mano. Agora a gente volta tudo ali até o cemitério. Entra ali na igreja e salva a extra. Nossa, olha. Tem uma muralha ali, que da hora. Pra identificar fazer medalha. Vai embora. Não se meta com o Leon. Não. Diga... Vai embora. Já vim aqui, já saquei toda a igreja, praticamente. Na verdade, não tem muito o que fazer, né? Só tem um caminho pra seguir. Esse caminho, tipo, já te obriga a ir. Olha, tem um puzzle bem chato. Acho que ele deve estar aqui em algum lugar. Deve haver um jeito de abrir isso. Olha, esse lado aqui também tá travado, né? Esses caras foram espertos, né, meu? Mas vai saber, né? Esses caras, eles fecham de um lado só, aí você entra pelo outro. Aí, agora um puzzlezinho chato. Deixa eu ver girar. O vermelho já tá certo. Já tenho certeza que tá certo. Agora o verde. De um azul. Olha, de primeira. Nossa, mano. Quando eu joguei pela primeira vez, eu demorei um século pra descobrir esse puzzle. Serião. O que é isso aí? Asi-me! Não vem! Ei! Seguirão! Não! Sai em casa! Calma em cima. Tudo vai ficar bem. Meu nome é Leon. Eu soube dessa lei para te rescatar. O que? Meu pai? É isso aí. E eu tenho que sair daqui. Agora, vem comigo. É Leon. Eu acabei de acertar meu assunto. Boa trabalho, Leon. Eu vou enviar um pedaço por aí. Onde está o ponto de extração? Tem outro caminho que você pode levar para sair da cidade. O pedaço vai pegar você por lá. Entendi. Eu estou no caminho. Instruções 3. Os controles indicados a seguir se baseiam na configuração padrão. 1. Ordens. Leon pode dar a Ashley as ordens. Espere ou siga-me apertando o R, B ou Z no teclado no caso. 2. Ashley o botão de ação. Dependendo da situação, Leon e Ashley podem cooperar para superar diversos obstáculos. 3. A saúde de Ashley. Você pode usar medicamentos não somente em Leon, mas também em Ashley. 4. Quando a Ashley for pega pelo inimigo, Leon fracassará em sua missão caso o Ashley seja assassinada ou capturada pelo inimigo. Pronto. Agora sim. Agora se eu dar uma facada nela, ela também morre. Ela fica bem colada aqui assim. Mas quando você mira nela, não dá para mirar nela. Porque ela acompanha. Mano. Ah é. Teve uma vez que eu estava correndo e ela caiu em uma armadilha de urso. Aí eu mirei nela e dei uma facada e ela morreu. Achando que ia salvar ela. Mas não deu certo. Vamos embora. Não Poke. Já vou poder pegar a cor. Quem é você? Se você deve saber. Meu nome é Osman Sadler. O mestre da essa... ... ...a comunidade religiosa. O que você quer? Para demonstrar ao todo o mundo nosso poder maravilhoso, claro. Nunca os Estados Unidos pensam que eles possam policiar o mundo para sempre. Então, nós... Cidnamos a filha do Presidente... Para dar ela o nosso poder... E então... Para enviar ela. Não! Leon, eu acho que eles tiraram algo na minha cabeça. O que você fez com ela? Nós apenas criamos ela um pequeno... O que é? Oh, vai ter uma espécie de festa quando ela volta com seu amado amado. Mas antes disso... Eu pensei que eu deveria pagar com o Presidente... Para uma donação. Acredito ou não, é necessário muito dinheiro... Para manter essa igreja... E coragem. A fé e o dinheiro irá não levar você, Saddler. Oh, eu acho que eu esqueci de te dizer... Que nós tínhamos o mesmo dono... Quando eu estava inconsciente. Eu realmente espero que você goste de nossos pequenos... Mas especiales contribuições. Quando as gregas se hatch... Você vai se tornar minha espécie. Involuntamente... Você vai fazer o que eu digo. Eu terá total controle sobre suas mentes. Não você acha que isso é uma maneira revolucionária... Para promulgar uma fé... Parece mais como uma invasão aliena, se você me perguntar. Eu. Você está bem? Leon... O que vai acontecer conosco? Não se preocupe. Nós entramos com essa moça... Nós podemos sair dela. Até a próxima. Falou-se! 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 Obrigado.